E Rapper majestoso que vim na dupla com a NB Na track vim de Vênus pra controla Guiné Bic De Norte a Sul e Leste país tudo não apaga bless Bomburreamento lírico que naquilo é mais que 100 Arsenal dispara, faca os tronos, invade e tímpanos Trimômetro nem indica o gosto de 200 graus centígrados Que naquilo é 10 de cru nem penetra e está nem folha fígados Ganso bem mesquinhos, não antecipa regresso Rapper de progresso, com saúde quase a 100% Mentiras e paranoias, gosto de invadir rap guigui Me ingredientes necessários, always, não sai de mim Imperas, gemen, you know, I'm a king Produto interno bruto, de rimas em alta escala Setembro, dança e luz que nenhum diabo cana paga Comprasões pa que se bem que ame catedrático Bom dia se manda bifes porque é um gacho idemocrático Enem me digba king, se bem que ame catedrático Manga de anos não cuspe rap a faça eles aprendem Enem me digba king, se bem que ame catedrático Manga de anos não cuspe rap a faça eles aprendem Manga de anos não cuspe rap a faça eles aprendem Manga de anos não cuspe rap a faça eles aprendem Manga de anos não cuspe rap a faça não cuspe rap a faça Comprasões pa que ame catedrático Amigo que lhe escuta mata fácil, senador, canibale, one shot Enemiricba King, se bem que a nossa é King Manga de anos não cuspe rap, a face eles aprendem Enemiricba King, se bem que a nossa é King Manga de anos não cuspe rap, a face eles aprendem Abomistina tenta Abomistina tenta Abomistina tenta Abomistina tenta Abomistina tenta Imperador de volta, que o massacre nem revolta Ingratidão de cínicos pra se com que um gajo corda Barreiras que o navia, mas na romba tudo um passa Guerreiro africano, vinte rimas de vingança Que nervo a flor de pele, a cabeça na doa munições Uns ta fala mal, manha rap sem lições É povo e testemunho, nunca encanta porcarias Inicente esse lucifer, nem nível canaria Todo o que eles falam, sabemos que é bullshits E todos esses motherfuckers, sabemos que é nazi rule for mim Real gangs, real rappers, gave respect to me Real pro e real boss, all belong to my company If you look to the best side, you know I'm best in this country And I don't do my job to do shit of corporations Always independent, I got my reputation I'm the king of this nation Enemirikba king, e bem ca noz e king Mandadianos no cuspi rap a face eles aprendi Enemirikba king, e bem ca noz e king Mandadianos no cuspi rap a face eles aprendi Abomistinantenta 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 Cabomidikiki, um bagotaran daque Yeah Pra todos aqueles que acreditaram e souberam esperar A vossa crença e a vossa paciência nunca foram em vão Props pra lirico no mic InfoRyver, United States Big thank to you, my nigga Julian, Didi, Eugênio Demais novo, Obama Imperas